NUMA DISTRIBUIÇÃO FLASH STAR Era uma tempestade de condenação. Passamos anos escondidos da opressão, escondidos de espiões assustadores. Mas agora a natureza expurgava a doença. Eu sempre sou, como tudo construído em bases erradas, que a fazenda ruiria um dia. Finalmente a espera terminara. O cimento venenoso que conservava o sonho maligno de Napoleão reunido fora dissolvido. Podia sentir seu rosto na água. Eu era velha, estava quase cega, mas ainda podia me lembrar. Tudo começou na manhã da volta dos Pilkington. Velho Major, o porco premiado, tiveram um sonho. E os outros porcos se reuniram no celeiro. Lá vai Pomba! 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 Pomba! Lá vai Pomba! Cavalo idiota, anda tudo errado! Boxer! Boxer! O que foi? Oh, Molly! Oh! Oh! George está bêbado. Sr. Pungton, senhora, como vão? Trouxemos o cavalo de volta. Obrigado. É uma boa égua, não? É, ela se esforçou, fez um bom trabalho. Tem reunião hoje, no celeiro. Certo, Jesse, estarei lá. Gentileza sua nos convidar esta noite, Sr. Jones. Oh, nada especial, só convidei os vizinhos para beber. Ah, não queremos dispensar essa generosidade, não é mesmo? Vem, Sr. P, sobre o seu dinheiro... Meu caro rapaz, conversaremos à noite, certo? Vamos! Adeus, Jesse. Eu odeio ele, ele pede! Ah, fique quieto! Vamos, Molly, vamos! Aquele homem é um típico perdedor. Está escrito na cara dele. Ele não aguenta mais. Eu pensei que ele fosse seu amigo. Meu amigo? Nem no fim do mundo seria meu amigo. Fazenda mesmo. É, acertei! Bóxer, vamos, andando! Fique em linha reta! Linha reta, droga! Firme, Bóxer! 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 Pare! Pare, Bóxer, pare! Veja o que você fez no meu campo, seu estúpido! Cavalo burro! Você é um cavalo morto, Bóxer! Vai pra fábrica de sabão! Eu acabo com você, Bóxer! O que está acontecendo? Deixe-o em paz! Deixe-o em paz! Não matarás! Ele estava maltratando o Bóxer. Mas nenhum animal deve atacar uma pessoa. Nenhuma pessoa jamais deveria ferir um animal. Onde você está? Jessie, Jessie, vá embora. Eu preciso pegar o trem! Depressa! Ela está vindo! Depressa! Acorde, seu corpo! Bêbado! Estamos atrasados. E o carro não vai funcionar. Disse que tinha consertado. Por favor, não fique bêbado. Está bem. Eu sei que está bem. Você bebe, fede, é desprezível. Minha irmã me avisou, mas eu não ouvi. Ei! Vamos, meninas! Nós temos uma reunião. Vamos! Sigam-me! Lepto, o chiqueiro está cheio de moscas. Está bem, está bem. Lembre de pedir mais dinheiro ao Pilkington. Está bem, está bem. Vamos, velho, sejam bem. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Percebemos apenas comida bastante para suportarmos fazer nosso trabalho. Como não somos mais úteis no final, nós somos mortos com extrema crueldade. Não! Não! Sim! E quem é o responsável por nosso sofrimento? Hum? Hum? O homem. O homem é nosso inimigo. Não, não, não. É muito. Está querendo me amaciar? Agora, sobre o dinheiro que lhe deu. Meu caro rapaz, só estamos nos divertindo. Não vamos estragar o clima, por favor. O banco está em cima de mim. Eu estou desesperado, não sei o que fazer. Bem, é só passar a fazenda para mim. Isso não resolve, é? Sr. Fredrick. Sei que o senhor pensou verá o seu problema. Fique tranquilo. Falou com precisão. E então, a senhora Jones não está? Não, foi para a casa da irmã de Drey. Ah! Remova o homem, e a raiz do problema da fome e trabalho será abolida para sempre. Remova o homem, e seremos donos do produto de nosso trabalho. Remova o homem, e no dia seguinte, nós seremos livres e iguais. Livres e iguais! Livres e iguais! Eu pensei que fosse livre. E vamos viver sem os arreios. Se acreditar nisso, acreditará no que quiser. Mas nós teremos que seguir algumas normas. Mas sem o homem, quem é que vai escolher? Eu vou curvar a minha crina. Oh, não. E quem vai colocar as fitas? Ei, ouvi alguém dizer fitas, posso pegar fitas. Pego qualquer coisa. Basta tentar. Não devia ligar para ficar bonita para os humanos. Mas eu gosto de ficar bonita para os humanos. O que? Nada de negócios? Todos os animais devem formar uma unidade e uma irmandade. Todos os animais são amigos. Todos os humanos são inimigos. Adeus, Sra. Pé. Teremos que passar a noite aqui, Sr. Jota. Sra. Temos que passar a noite. Oh! Ah! 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 Segunda porta à esquerda. Agora! Agora! Acorde! Eu não posso pacá-lo. Preciso de mais tempo. Se me emprestasse mais cem por um mês, é cem só por enquanto. Eu acho que... Pilkington! Eu preciso da sua ajuda. Acorde! Seu porco, gordo, nojento e rico! Oh, não! Sra. Pé, entrou no quarto errado? Não, meu querido. Não se preocupe. Ele vai dormir a noite toda. Agora, amigos, vou lhes contar sobre o final de meu sonho. E a música com que sonhei. Precisam aprender essa música, que é sobre justiça e liberdade. Beasts of the world, we shall unite. Rise up and ready for the fight. Soon or late, the day will be When man's defeated and we are free. Soon or late, the day will be When man's defeated and we are free. Our limbs be tired and worn, our dreams will not be broken. And our hearts will not be broken and our hearts will not be torn. Our dreams will not be broken and our hearts will not be torn. O que está vendo? O que houve? O que houve? Ah! Malditas raposas! Não. Velho Major tinha sido atingido. Teria nossa revolução terminado antes de começar? Não. Velho Major, não. Velho Major Não há recompensas após a morte. Só existe o aqui e o agora. Precisamos tornar essa vida melhor. Amigos, vamos sempre nos lembrar que o velho major morreu por nossa causa. Agora devemos respeito a ele. Revolução! Devem estar com fome de novo. Jesse! Venha, menina. Vamos. Venha. Venha até aqui. Vamos. Qual é o problema? Não gosta disso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você ligasse para a fazenda, não teríamos problemas de dinheiro. Onde é que você vai? Os animais precisam comer. É isso. Eric, vamos beber. Vamos embora. Ainda não alimentamos os animais, senhor. Façam depois. Preciso de uma bebida. Preciso ser ordenhada. A cachorra infolta também quer beber, né? Se ela tiver dinheiro, pode vir. Estou morrendo de fome. É, você vai ter quem esperar. Não, não, não. Ele vai! Ele vai! Até que enfim. Será que vai nos dar comida agora? A melhor coisa desse lugar. Mas Sr. Jones e os animais? Disse Dunning. Vamos tomar outro trago. Eu preciso de comida. Digar o carro. Não é um carro que pare. Instanteio. Eu disse para você, John. Cuidado. Vamos. Está no armazém. Seguindo. Pode ser. Eu bebo a isso. Vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bóxer! 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 Os humanos estão vindo! O que está havendo lá dentro? A CIDADE NO BRASIL 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 McLaren A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NA FAMILIA COMPARA FA Kell Barras A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MAS CIDADE NO BRASIL Terá tudo BOSso Cale a boca! Estou pensando... Estão atrás de mim. Tchau! Finalmente a fazenda pertencia a nós. Estávamos livres e podíamos viver sem medo. Snowball nos mostraria o caminho. A defesa de Berlim. Sabe ler? Não ainda, mas eu aprenderei. Ah, isso é muito bom. Snowball, as vacas estão sofrendo muito. Tem que ser ordenhadas. Bom... Eu posso tentar. Muito bem, espere só um pouquinho. Opa! Oh, Deus. Muito bem, eu só preciso de prática. Consegue ver alguma coisa? É claro que não. Eu não enxergo muito bem, não sabia? Tudo bem. Consegue farejar alguma coisa? Bom... Além de você. Tudo bem. Agora caia fora! Caia fora! Veja! Snowball e Jesse! Ah, eu sinto muito. Olá, Jesse! O que ele faz lá em cima? Venham aqui. Venham ver. Tem uma surpresa maravilhosa. O que está fazendo? Pronto. Então, o que quer dizer? É o nome da fazenda. E como agora nos pertence... Quais palavras escrevi? Nossa fazenda? Fazenda Animal. Fazenda Animal. Se você pode escrever, deve conseguir ler. Sim, nós porcos aprendemos a ler e a escrever. Ops! Mas o que foi? Acho que chegou a minha hora. Você vai morrer? Não. Filhotes. Filhotes? Filhotes! Rápido! O que vamos fazer? Calma aí, Boxer. Vamos levar Jesse para o celeiro. Boxer! Boxer! Onde você está? Venha! Estamos esperando! Ah, tem certeza que você está bem? Claro. Vá com os outros. Eu ficaria bem. Hum... Você tem certeza? Eu tenho, sim. Aqui! Perto da casa! Tchau, Deus! Tchau, Deus, Deus! O que é aquilo? Uma caixa onde as pessoas assistem às outras. Elas ficam caladas. Pode ser útil. Amigos, eu proponho que a casa seja preservada como museu. Quem está a favor? Hum, essa é boa. Fim. Vocês assistiram mais um filme do Grande Calitos nessa nossa sessão comédia. Vejamos como os humanos viviam. Eles viviam com todo o luxo e nos deixavam na miséria. Coro de cavalo aqui. Animais tinham que morrer para o homem viver no conforto. Essa cama é forrada de penas arrancadas de animais. Oqueeus. 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 Precisamos enterrar todos eles. Compatriotas, venham até aqui! Temos que ser rápidos. Diga ao Pincher para me encontrar na sala de arreios. Isso pode ser um problema. Esse era o pensamento do velho major. Os princípios do animalismo. Temos sempre que lembrar aquilo que nos ensinou. O importante é nunca nos tornarmos semelhantes ao homem. E assim seguiremos os princípios a seguir. Um, quem anda em duas pernas é nosso inimigo. Dois, quem anda com quatro patas ou tem asas é nosso amigo. Afinal, nós somos animais. Três, nenhum animal deve usar roupas. Quatro, nenhum animal deve dormir numa cama. Não podemos mais ficar no nível deles. Cinco, nenhum animal deve beber álcool. Ou fazer algum negócio. Seis, nenhum animal deve matar qualquer outro animal. Lutar entre si é da natureza humana. Oh, Pincher, sente-se. E o mais importante, sete. Todos os animais devem formar uma unidade e uma irmandade. Todos os animais são iguais. Eu juro pela santa memória do velho major. Servir Napoleão acima dos demais. Servir Napoleão acima dos demais. Levante-se, Pincher. E assuma o cargo de líder da guarda animal. Traga os outros cães. Esses são os ensinamentos do velho major. E é nosso dever seguir cada um dos seus mandamentos. Animais, animais, temos trabalho a fazer. Já falamos bastante. Há uma colheita à espera. Esse será o nosso ponto de honra. Colher mais depressa que a raça humana. Façam fila para receber suas instruções. Isso! Em frente! Em frente! É mais difícil do que parece. Eu devo usar toda a minha força. Trabalhávamos juntos no campo. E estávamos contentes. Os porcos ficavam no celeiro. E contavam ao feno. Hoje conseguimos cento e vinte e cinco fardos de feno. Precisamos de mais esforço. Eu não consigo trabalhar mais duro. E não se preocupe, mas vinte e cinco fardos de feno. Não se esqueci, não se esqueci. É claro. Temos leite para eles. Leve-os embora, dê a eles uma explicação qualquer. Animais, estamos prontos para erguer nossa bandeira de liberdade. Muito bem, Boxer. Apresento a vocês o casco e o chifre. Vamos. Veja só, eu disse que ele estaria com a garrafa vazia. Está nessa situação há dois meses. Dois meses. Um fraco não pode dirigir uma fazenda. Na minha fazenda não tem fracos. Certamente os animais estão se saindo melhor que o esperado. Temos que fazer alguma coisa. Eu farei alguma coisa. Quebro sua cara bêbada. Precisamos dele para saber o que está havendo. Por que não mandam um espião? Como podemos mandar um... Se... Teremos uma escuta. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Ah, dormi. Eu sei o que vocês estão fazendo. Tá. Mira aqui. Vai, vai. Não faça barulho. Tudo bem. Devagar. Ah, pronto. Ah, pronto. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. B... 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 C... Não, não, não. Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Eu quero que todos os animais... Comecei a suspeitar que havia alguma coisa errada... É muito simples. Quando levaram os meus filhotes. B tem que prestar atenção. Quanto aos números, vocês entenderam, né? Estão entendendo que isso é importante? Sim! Muito bem. Então, todos... Napoleão, eu quero os meus filhotes. Não, Jessie. Você não pode vê-los. Mas... São meus filhotes. Se pensasse com clareza... Ficaria satisfeita com a educação especial que daremos a eles. É certo que não quer prejudicar os seus filhotes. Ou quer? Não. Ótimo. Não quero. Então pode sair agora. Mas ainda precisam da mãe. Nós temos sempre que nos deixe o legado do velho major. Isso é importante. Sua tristeza passará aos outros animais. Não se pudermos distraí-los. É. Educação é conhecimento. E conhecimento é poder. O conhecimento que quero ter é de quem roubou o leite e as maçãs. É! 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 Vamos deixar que se acalmem Depois Squiller explicará Muito obrigado Na fazenda as galinhas vão almoçar As galinhas são uma das maravilhas de Deus Essa mãe galinha está mostrando aos pintinhos Como cavocar o chão e procurar sementes Deus deu a eles um bico afiado Para que peguem a comida com facilidade Todos os bichos precisam de água É claro que sim Animais O Napoleão colocou essa TV aqui Para sua diversão e relaxamento Isso, meus amigos, é animalismo na prática Animalismo? Mas também é animalismo Que os porcos fiquem com o leite e as maçãs Suja vida Não parece justo Eu adoro leite e maçãs Bom, todos gostamos Por que Napoleão sempre está certo? Vou falar com Jesse Ela vai me explicar Maçãs alimentam o cérebro Vocês entenderam, amigos? Se nossos cérebros estiverem com fome Então Jones voltará Agora respondam Vocês querem ver Jones de volta? Não, não De jeito nenhum Não Ótimo Ele nunca me alimentou direito Então, para o bem de todos Continuaremos a tomar o leite E a comer as maçãs Você não vê gordura Não sente o cheiro de gordura E não sente a gordura com Joy Não me deixam ver os meus filhotes Mas onde eles estão? Eu não sei Boxer Os porcos sempre nos dizem o que fazer E o que pensar Precisamos de líderes E se estiverem errados? Napoleão nunca está errado Querido Boxer Acreditava totalmente em Napoleão Só queria fazer o certo Que bobagem é essa? Não é bobagem Já vi meus animais assim antes Isso tem um padrão É como se cantasse Ouça É mesmo Eu já ouvi esse som É um sinal Um código É alguma coisa E está se espalhando Quatro pernas bom Duas pernas ruim Hora de infadeir Isso é um pesadelo A invasão humana É simplesmente uma questão de tempo Acha mesmo? Acho O que faremos? Vamos nos defender, é claro Este é o meu plano Vamos, pessoal Temos que tomar conta Não deixe escapar ninguém É como eu pensei Estão se aproximando do campo superior Mande um sinal E se mudarem a direção Então faremos outro plano Os animais estão em suas posições? Sim, estão prontos Não vai dar certo O grupo voador está decorando Jesse está liberando as ovelhas Ótimo Vamos lá Vamos lá Vamos expulsar esses animais Vamos Quero minha fazenda de volta Vamos lá Vamos lá Devitetos Vamos Atirem 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 O que é isso? Vamos Vamos Vamos! Muito bem! Repressa, repressa! Enquanto ficarmos aqui, estaremos seguros. Deixa o Snowball liderar o ataque. Vamos, pessoal, por aqui! Vamos! Por aqui! Vamos! Peguem aqueles animais! Vamos, pessoal! Peguem todas! Por aqui, por aqui! Despreza! Vai, vai! Despreza! Por ali, por ali! Por aqui, por ali! Vai, por ali! O que aconteceu? O que foi isso? Atacou! Cuidado! Tô certo! Presta! Cuidado! Eleve, descITA! Para aí! Acump alleine! Reste! Deo! Tera! Tera! Não, não, não! Não, 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 não! A valiosa vitória é nossa! Bem, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Ele está respirando? Eu matei ele. Isso é guerra. O único humano bom já nasceu morto. Eu não desejo matar ninguém, mesmo que seja um ser humano. Mas ele está bem. Vejam, está se mexendo. Animais! Você foi tão corajoso hoje. É, o mais corajoso de todos. É um herói animal de primeira classe. Não. Ninguém foi mais corajoso do que Snowball. Snowball, 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 Snowball! Meus amigos, todos somos heróis. Vamos comemorar esse dia decisivo todo mês de outubro, desfilando sob a gloriosa bandeira e com um disparo dessa espingarda. Nossa fazenda é realmente uma fazenda animal. Napoleão, Napoleão, Napoleão! Napoleão, Napoleão, Napoleão! Napoleão, 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 Napoleão! Uh! Snowball continuou tentando melhorar nossas vidas. Logo inventou um novo esquema. Fomos convocados para uma reunião. Meus amigos, vejam que a ideia de Snowball para o muinho de vento é trabalho à toa. Não, não é não. Depois de pronto, facilitará o nosso trabalho. Devemos trabalhar para nos alimentar, para nos armar, para proteger nossas fronteiras e defender o animalismo. Não, não, não. Para o animalismo prosperar, devemos converter animais de todas as fazendas. Vamos enviar os pombos para espalhar a mensagem de revolução. Isso mesmo. Então, vamos votar. Sim! Quem vota por Napoleão? Sim! Sim, Napoleão! E quem vota em favor de Snowball? Sim! Sim! Animais, pensem nas vantagens do muinho de vento. Sim, a construção será difícil. Mas depois de pronto, ou para tanto trabalho, que iremos trabalhar só três dias por semana. Agora, quem estiver a favor... Sim! 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 Filhotes! Filhotes, deixem-nos! Meus filhotes viraram servos de Napoleão. Snowball foi banido. E Napoleão assumiu o controle. É o lugar do velho major Amigos O que ele faz ali? Snowball é um traidor e um criminoso Ele foi um soldado corajoso Coragem não basta Lealdade é mais importante Vocês viram como Napoleão foi esperto, meus amigos Claro que não é contra o moinho de vento Na verdade, foi ideia dele Só se opôs para mostrar que Snowball era traidor É tática, amigos Não haverá mais reuniões nem debates intermináveis De agora em diante, um comitê de porcos decidirá os assuntos da fazenda Mas o que é isso? Ei, mas isso não é justo Silêncio Agora falarei a vocês sobre o plano para o moinho de vento Então começou o trabalho pesado Foi um processo lento e cansativo E éramos vigiados o tempo todo Foi a imensa força de boxer que fez a diferença Mas cada um de nós teve o seu papel Então, devagar, muito lentamente O moinho começou a tomar forma A noite voltávamos para casa Cansados E famintos Nada Devem ter achado o microfone Com o trabalho do moinho Ficaremos mais seguros Fortes Eles podem falar Viva a fazenda animal Não Se podem falar Podem negociar Não se negocia com animais E por que não? É imoral São negócios É a minha fazenda Aquela fazenda pertence à sua família há gerações E o que ele fez? Apenas arruinou Não foi? Parabéns Você conseguiu mesmo Transformar a próspera fazenda de seu pai Num lixo em ruínas Numa pocilga Muito esperto Não pode falar assim comigo Ah, posso sim E também posso dizer mais uma coisa Vocês dois estão arruinados Os dois acabados É o fim Deixem as palavras entrar Sim Acho que entenderam Que estranho Tem alguém na casa Isso está errado Estão se portando como gente Filhotes, pare com isso Eu sou sua mãe Parem, pare com isso Parem, pare com isso O que está fazendo aqui? Essa área é fora dos limites Nada Eu só estava passeando E os cães vieram Viu alguma coisa interessante no passeio? Não Não, nada Volte para o celeiro As coisas estavam mudando depressa À noite ouvíamos ruídos estranhos Enquanto Skwiler alterava os mandamentos Com lençóis Dormir numa cama Com lençóis Com lençóis Muito bom dia, senhor Napoleão Oh, Pilkington Muito prazer em Conhecê-lo Vamos entrar na casa Certamente Depois de você, meu rapaz Meu rapaz Meu rapaz Maravilha Um porco com senso de humor As palavras do velho major Não faziam mais sentido Os porcos moravam na casa Napoleão quase não era visto Mas fizeram uma estátua em sua honra Que foi posta perto do celeiro Hoje é o início de um novo rumo para nós A fazenda animal não pode viver no isolamento Para melhorar nossa qualidade de vida Para construir o moinho e nos alimentar Precisamos fazer comércio Mas o velho major não disse para nunca fazermos comércio Já dizia o ditado Tudo que sobe e desce Nenhum de vocês precisa se preocupar com isso Como seu líder Eu mesmo assumirei os encargos do comércio Os porcos dedicaram à memória dele O local onde o velho major caíra Nossa revolução continua E todos os nossos atos serão vigiados Pelo fundador de nossa crença Pitcher Apenas criminosos Teveriam a presença do velho major Vida longa, fazenda animal 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 Bom, é um belo fardo de feno, Sr. Napoleão Caro rapaz Eu sabia Isso pode ser um acordo Um acordo muito lucrativo Entre nós, Sr. Napoleão Sabe que pode confiar em mim Isto é, eu não tive nada a ver com aquela invasão Foi tudo ideia de Jones e Frederick Jones é nosso inimigo E eu sou o seu amigo Oh, eu tenho uma garrafa de uísque para você É para provar a minha gratidão Experimente Caro rapaz Agora, vamos aos negócios O feno está em falta no mercado Se fizer um preço bom Prestem atenção, eu preciso dizer uma coisa a vocês É sobre os porcos Estão morando na casa Não Sim, estão dormindo em camas Ah, não Isso é contra os mandamentos Não dormirão em camas Isso mesmo, então Meus amigos Deixem-me explicar Como sabem Os porcos são o cérebro da fazenda Precisamos de um lugar calmo para trabalhar Para o bem-estar de vocês Vocês querem que seu líder more num curral? Hum? Claro que não Sim, dormimos em camas Por que não? Alguma regra contra a cama? Um monte de palha é uma cama Se prejudicarem o nosso sono Ficaremos muito cansados para nossas tarefas Vocês não acham? Hum? Mas, e o mandamento? Mas, que mandamento? Nunca houve um mandamento contra camas Leiam Ah, e animais não deverão dormir numa cama com lençóis? Viram, é um mandamento contra lençóis Nunca dormimos em camas com lençóis Oh, não! Napoleão sempre está certo Hum, é isso mesmo E sabem o que mais consegui? Uma cerveja aqui Eu vou contar para vocês Eu o convenci a comprar um silo de cereais E nem imaginam para que serve Além disso, construíram um moinho de vento Mas também não sabem como operá-lo E os famintos, pode me dizer? E famintos? Eu vi alguns animais Estão só pele e osso Para mim parece bem Sim, não está vendo bem por causa do comércio Não estou certo Escuta, meu rapaz Se os porcos preferem tratar comigo Eu devo recusar? Os animais estão morrendo de fome E não é graças ao senhor Não, não, senhor Rodada grátis para todos Ainda está aqui? Vamos beber Vai me pagar Vou dar um jeito na fazenda e no moinho Cuidarei de tudo Sozinho Cuidado! Quando destruíram o moinho Ficamos arrasados Mas Napoleão Parecia triunfante Sabem quem é o responsável por isso? Sabem quem roubou o caminhão E explodiu o moinho? Foi Snowball Nosso arco inimigo e traidor Destruiu todo o trabalho do ano passado Animais Eu decreto a pena de morte para Snowball Ensinaremos a esse traidor Que não acabará assim com o nosso trabalho O moinho será reconstruído Trabalharemos todos os dias Faça sol ou chuva Com ou sem comida Vida longa ao moinho de fé Foxy! Tão cedo! Preciso ir Precisamos reconstruir o moinho de vento Decreto número 6 O nosso líder pronunciou que animais do mundo era a canção da revolução Pela qual expressamos nosso anseio por uma sociedade melhor Mas com a sociedade já estabelecida A canção não tem mais significado Boxer, por favor, vai acabar se ferindo Mas eu tenho que fazer isso Temos uma nova canção que expressa nossa gratidão por tudo que temos O que é isso? O que é isso? A futeu O que é isso? A futeu Great and triumphant Galant, hero, resilient Proud and strong Protect us from the wrong You will defend us with your love Detrotter, apes Now apes, now apes Onde está a comida? Sinto muito, Boxer Mas acho que não receberemos nenhuma Mas precisamos de comida Estou com tanta fome Abra um caminho para o nosso líder Nosso líder valente Herói animal de primeira classe E herói animal de segunda classe Vai falar agora Meus amigos, soube que Snowball, o criminoso, ainda está visitando a fazenda É verdade? Eu não o tenho visto Ele anda solrateiramente por aqui A sabotagem de Snowball causou a falta de comida Ele deve estar recebendo ajuda interna Eu vou descobrir quem está ajudando esse criminoso O culpado não terá onde se esconder Devido a essa sabotagem As galinhas darão seus ovos para vender no mercado Oh, isso é assassinato? Vocês galinhas deveriam fazer esse sacrifício como sua contribuição ao animalismo Nunca! Ousam desafiar o nosso glorioso líder Quebraremos todos os ovos! Isso mesmo, todos eles! As galinhas são criminosas Nenhuma será alimentada Quem for visto dando comida às galinhas Será punido com a morte Então, no meio da noite As galinhas sacrificaram seus ovos Isso é tão errado O que nós fizemos? O que é agora? O que é agora? Volte pra cama, amiga Apenas estamos transportando a câmera de Jonas Você vai ver o filme depois O que veríamos? O que será que nós vamos ouvir? O que será que nós vamos ouvir? Em sua eficiência e patriotismo, o guarda procura os inimigos da fazenda Venha comigo Não mais condirijam os covardes de estudo Não façam barco Não há fuga da justiça Por serem julgados por crimes contra o animalismo E nosso líder em marcial O mandamento diz O mandamento diz Nenhum animal deve matar outro animal Não há fuga da justiça Não há fuga da justiça Não há fuga da justiça Sim, sim Não há fuga da justiça Não há fuga da justiça Temos um motivo Culpado! 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 Agora, outras notícias. Nosso valoroso líder, Napoleão. Recebeu a maior honra do animalismo. A estrela de líder de primeira classe. Antes de encerrarmos nossa transmissão, vamos ouvir agradecimentos ao nosso glorioso líder. Graças ao nosso amado Napoleão, botei seis ovos em quatro dias. Graças à liderança do amado Napoleão, essa grama tem o sabor melhor que antes. Até amanhã. Boa noite a vocês. Boa noite. Adoro leite de gosto. Os porcos se portavam cada vez mais como o fazendeiro Jones. O que foi? Glória ao líder, Napoleão. Glória, glória ao líder, Napoleão. um! os mor客ários! Um grande abraço! Duas! Caseira, j Antônio, mec! Tudo bem! Aprepinte! Cala a boca! Squilla, venha depressa. Napoleão diz que está morrendo. Eu também. Napoleão não morreu. Nem deixou de beber o uísque. A vida era triste, mas não fomos preparados para o que veio depois. Estávamos a caminho de casa quando o pato trouxe a notícia. Jesse! Jesse! Boxer está caído perto do moinho! Caiu de lado! Boxer? Vão! Vão contar a Napoleão! Depressa! Lá em cima, depois daquela nuvem Fica o reino dos céus Onde nenhum animal sente fome Repita depois de mim Creio no reino que habita sobre as nuvens Creio no infinito que… Saia daqui! Boxer! Boxer, o que aconteceu? Não consigo respirar muito bem. Não fale, não se mova. Vai dar tudo certo. Logo se sentirá melhor. Tem pedras o bastante para terminar o moinho. Eu acho que terei permissão para parar. Sim, claro. Você precisa parar. Vou gostar muito de me aposentar. Você merece descansar mais do que qualquer um Boxer. Tom, tente beber um pouco de água. Tá. Eu vou tentar. Ele está melhor. Nosso líder vai tomar as providências para que nosso operário mais leal seja tratado num bom hospital. Muito obrigado. Agora, volte ao trabalho. Mas não acham que deva deixá-lo sozinho. Boxer? Boxer, é hora de ir. Estou muito fraco. Ouça, Boxer. Você vai melhorar. Vai para um hospital e será tratado lá. Vamos, reúna todas as forças para levantar. Está bem. Mas é tão difícil. Eu sei, meu amigo. Por favor, faça isso por mim. Por todos nós. Está bem. Eu vou tentar. Depressa! Estão levando o Boxer. Vamos nos despedir. De algum modo, Boxer reuniu suas forças. E nós o vimos entrar no caminhão. Mas havia alguma coisa errada e estávamos nervosos. Tranque isso e vamos embora. Não! Não! O que está acontecendo? As palavras ali, escritas. U-R-O. Matadouro de cavalos. Tom, levá-lo para a fábrica de cola. Não! Boxer! Boxer, saia! Boxer! Vamos, ajudem! Boxer! Boxer, saia! Boxer, saia daí! Arrebente a porta! Vou matar você! Boxer! Boxer! Nós gritamos desesperados. Mas ouvimos desistir da luta. Muito bem, Sr. N. É isso. Uma tarde muito lucrativa. A sua parte. Compre uísque com isso. É caro. Pode usar todo o dinheiro. Certamente, meu amigo. Gosto de uísque. Eu poderia ter salvo o Boxer. Não, não. Ninguém pode nos salvar. Eu poderia. Como? Eu encontrei um lugar, um ótimo esconderijo. Podia tê-lo levado lá, mas não fiz nada. Nunca vou me perdoar. Bem, poderia dar um jeito nisso, não é? É. Sim, está certo. Não vai durar o morto e ainda aos outros. Vamos salvá-los. Temos que sair daqui com o máximo de animais que pudermos. É isso mesmo. Quatro. Quatro palavras em nome da revolução. Vida longa, fazenda animal. Viva o nosso amado Napoleão. Napoleão sempre está certo. Essas foram suas últimas palavras. Há rumores. Alguns dizem que o carro que levou o Boxer embora era do matadouro de cavalos. Vocês sabem que nosso amado líder jamais faria isso. O carro, meus amigos, era do hospital. Mas antes, fora a propriedade do matadouro. Não há fundamento, amigos. Não há fundamento nestes rumores. Eu vou te mostrar uma surpresa. Venha. Isso, cuidado onde pisa. Isso, vamos. Isso mesmo. Vamos entrar. Vamos. É um prazer tomar um drink com vocês, não é, Sra. P? Claro que sim. O que estão fazendo aqui? É por aqui, querida. Isso, aqui. Sente-se aqui, está bem? Bem, aqui estamos. Seja gentil, querida. Ouve tanto a seu respeito, Sr. N. Então, todos estão se dando bem, não é? Eu posso? Não, não pode. Cale-se. Vai deixá-lo beber todo o nosso whisky? Se não se calar, prego você no mastro para sempre. Um brinde. Ou... Permita-me... Claro, certamente, caro rapaz. Permita-me parabenizá-lo por manter sua fazenda em ordem. Obrigado. É um exemplo a todas as outras fazendas, admita. Nenhum animal sofre por trabalhar demais nem de comer de menos, não é? É, é claro que sua pessoa se exclui. Outro brinde? A fazenda animal. Não, não fazenda animal. Decidi que vamos chamar de um nome mais adequado. Fazenda Menor. Então, a fazenda Menor e a nossa contínua prosperidade. Certamente, caro rapaz. Eu não sei qual é a diferença entre eles. Leia pra mim. Todos os animais são iguais. Mas alguns são mais iguais que outros. Mais iguais que outros? Vamos. Temos que partir enquanto podemos. Eu vou buscar os outros. Caros amigos, um fato muito louvável aconteceu hoje. Houve uma demonstração muito espontânea. Um pato agradecido compôs uma canção ao nosso líder. Ela apresenta... O coral da quarta animal. Pray to him, the want of all our wisdom. Long to live, the ruler of our man. Napoleon, mighty leader. Mighty leader, watching over us. Napoleon, mighty leader. Mighty leader, watching over us. Shout, shout, shout out loud. Take him proud. Ten, um... Na, um, uh... Um, um, uh... Monkey leader, um... Um... Witcher, um... Um, um... Unh... Um... Um... O que é isso? 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 O que é isso?